E aí, gente? Tudo bacana? Com vocês todos? Eu espero que sim, espero que vocês estejam felizes. A gente tá. A gente tá. Porque a gente tá conseguindo fazer o VEDA. Ai, meu Deus. Desafio todo dia, cara. Eu achei que isso nunca aconteceu nesse canal, sabia? Não é no botão do fã na gente. Calma, segura. Que eu até fiz uma crítica aqui que eu não sabia. Mas vocês estão gostando? Comentem aqui embaixo pra gente saber, tá? A gente quer saber o feedback de vocês. Mandem relatório. Lógico que você vai fazer tudo isso depois de curtir o vídeo. Se você não tá inscrito no canal, por favor, né? Não tem nem o que dizer, né? É o mínimo que você pode fazer. Não, na verdade, eu sei o que dizer. Se inscreve, né? É, a gente se matando aqui dentro. Calma. Pra conseguir colocar conteúdo na tua casa. Dentro da tua casa. Calma, calma. Conteúdo gratuito. Tá brigando com a galera? Eu, cara, eu fico chateada com essa falta de respeito, sabia? E hoje vamos fazer um desafio que a gente nunca fez antes. Nunca, nunca. É o que eu sei. Ah, tá. É o que eu sei. É mais um que eu não sabe. Não, eu sei que é nunca. Aqui dentro dessa urna temos personalidades. Personalidades importantes ou não. Todas importantes? Ou umas mais que as outras? Não faz uma treta que não existe. Aí a gente vai sortear e aí a gente vai ter que fazer metáforas pra outra pessoa. Essa é uma pessoa? Oi, gente. Tentar adivinhar quem é, entendeu? Só com metáforas, por exemplo, assim, ah, pega o Faustão. E beija. E beija. Tava raro, tava raro. Tipo, minha metáfora, ah, se fosse um dia da semana, seria domingo. Ah, eu já ia chutar Faustão. Entendeu? Eu já ia chutar Faustão. Aí a pessoa tem que tentar adivinhar só por essa metáfora. Tem que ter o raciocínio super rápido. Vamos escolher uma coisa que cada uma quer e aí a gente vai ter que pagar. Mas é uma coisa simples. Eu quero aquele ursinho do posto que tem um olhão. Eu quero super caro aquilo. Eu quero. Eu quero super caro. Eu quero. Não, amiga, é que é super caro. Mas eu quero. Não, mas eu vou escolher uma coisa desse. Ah, quero um novo iPhone. Não, né? Não, então tem que ter uma faixa de preço. Não. Que ele despelucionou seu olhudo é super caro. Me dá. Não. Por favor. Não, mas é que eu tenho escolha, né? Tem que ter essa escolha de não querer. Então qual é o mico? Nenhum. Tá, eu vou ter que escolher uma coisa nessa faixa de preço também. O que é que tu quer? Um açaí. É que eu ia... Ah, um açaí, Gracenta. Não, não vai ser isso não. O que é que eu posso pensar nessa faixa de preço? Um picolé de morango. Um óculos? Obrigada. Não, tem que ser algo que tem aqui embaixo. Ah, mas tem salsicha. É a única coisa que esse cara que tem é esse monaco que tu escolheu. É salsicha, então. Ah, o carregador que tem no posto. É útil? Tem 3 metros? Quanto que é? Ah, eu vou querer esse. Você trabalha com preço. Então eu quero o urfim. Não. Então é isso mesmo. A gente vai escolher alguma coisa do posto. Beijão. Ai, que depressão, né? Mas é isso aí, gente. É que tempo é hoje? Ai, gente. Posso começar? Ai, tu é cheia de metáforas, né? Sim. É o jogo. Tá, tá. Se fosse uma festa, seria de aniversário. Caramba. Caramba. Outra metáfora. Se fosse uma qualidade, seria beleza. Não eu. Não, não, não. Foi a primeira coisa que tu pensou, não foi? Não pensei, não. Foi a primeira coisa que tu pensou, não foi? Não cheguei a pensar. Não é eu. Tá ali, não é eu. Então, sou eu. Minha piada, eu dei num... Não é tão divertida quando é a mesma piada. Tá, outra metáfora. Se fosse uma rede social, seria Instagram. Eu só não entendi do aniversário. É a mais óbvia. Se fosse uma festa, seria aniversário. Qual é a Pavanelli? Aham. Ah, caramba. Eu arrosei nas dicas, não é real. Caramba. Por enquanto, eu tô te devendo um olhado do posto. Isso. Se essa pessoa fosse um local, seria a Disney. Caramba, cara. Essa foi muito fácil. Eu devia ter pego uma pior. Essa foi muito fácil. Eu devia ter pego uma pior. Poxa vida. Se essa pessoa fosse um feriado, seria o feriado de carnaval. Eu tenho medo de chutar e não ser. E vai de zangalo. Meu Deus do céu. A gente é muito linda nesse jogo, sério. Na moral. Vem com a gente. Cara, na moral. Ok, calma, calma. Tá, vai lá. Cara, a gente é muito boa nesse jogo. Eu achei que a gente é pior, sabia? Cara, é muito difícil criar metáfora assim do nada. Pera. Se essa pessoa fosse um momento, seria um encontro. Faz, né, Bernardo? Ah, que graça! Mano, é muito fácil, né? Ela tem problema chamada encontro. Encontro, né? Se essa pessoa fosse uma marca no corpo, seria um sinal. Angélica. Não. Se essa pessoa fosse uma qualidade, seria simpatia. Serena Sato. Mas aí eu chutei de primeira e... Vale chutar? Vale, claro. Que vale tudo, eita. Ah, não tem problema. Vai. Se fosse um objeto, seria um relógio. Faustão. Não. Ah, agora eu acho que eu peguei. Acho que é mal testar o Faustão. Se fosse... Se fosse... É, eu ofendi. Acho que eu ofendi uma de nós. Um bicho? Não. Não? Caramba, ofendeu de novo! Não, não, não. Não, é que se fosse um bicho, seria tipo uma capivara? Não, não é, não é. Ah, eu ofendi de graça, então. Se fosse um objeto, também seria uma câmera. Tá ali também, ninguém? Não. Caramba, ofendi de novo. Tá, e agora? O que que faz? Mais uma de câmera. Ah, tem mais uma de câmera. Ah, tem mais uma. Se fosse... Ah, não acredito. Se fosse um animal, seria uma fera. Me irritou. Me irritou. Gente, olhando. Gente, olhando. Me irritou. Cara, eu não tenho ideia. Eu não peguei a parte do relógio, infelizmente. Kéfera. A parte do relógio não... Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Câmera, novela, cinema, tudo que ela faz na vida. YouTube. E Kéfera. 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 Legal, legal, legal. Poxa, é que associação super... Vocês gostaram? Tô perdendo, então, por enquanto, ó. Se essa pessoa fosse uma qualidade, seria fofa. Segura, né? Segura. Se essa pessoa fosse um objeto, ela seria um batom. Nina Secrets. Caramba, gente. Caramba! Caramba, gente. Eu sou muito fera. Que fera, hein, Thali? Que fera, hein, Thali? Eu gostei desse jogo, Seria? Eu gostei também. Isso é divertido pra gente fazer entre os amigos, hein? Somos amigos, hein? Se essa pessoa fosse um programa, seria um programa infantil. Lucas Neto. Errou. Se essa... Oiê. Essa é difícil pra acertar. Real. Sério, sério? Caramba. Se essa pessoa fosse... Preocupa pouco tempo, mas... Caramba, que difícil achar outra metáfora pra essa pessoa. Se essa pessoa fosse um objeto, seria uma bonequinha. A única coisa que eu posso entregar, assim, porque não dá pra falar mais coisa. Maísa. Errou. Tem mais uma dica, calma. Melhor com olhar de pensão. Se essa pessoa fosse uma palavra, seria no diminutivo. Caraca, foi muito... Gente, quem me acompanhar aqui, ó... Gente, eu não fui junto. Vocês foram junto? Quer isso que eu fale? Quero. Fernanda Souza. Programa infantil. Chique Cheaters. Tinha a boneca da Chique Cheaters. Longe, né? Vai, Fernandinha. É a única coisa que eu pude, amiga. Ai, amiga, eu tô dando uma moral pra ti nessas metáforas. Ami... Algo, ela seria um projeto inovador. Rafa Dias. Errou. Calma, segura. Epa, que até homenageei. Até homenageei algum dia. Se essa pessoa fosse... Felipe Neto. Calma, segura. Perdão, me perdoa. Me perdoa. Até homenageei outra pessoa aqui. Se essa pessoa fosse uma palavra, seria inspiração. Menino. E se essa pessoa fosse algo, ela seria uma empresa. Caceta, velho. Caraca, mano. Cara, eu não tenho ideia, menina. Mas sabe o que é ideia? Não tem. É? Calma que eu vou dar uma pensada. Silvio Santos, fui longíssima. Caramba. Fui longíssimo? Caramba. Fui longíssimo, foi? Quer isso que eu te ajude ou não? Quer dar uma diquinha. Se essa pessoa fosse outra palavra, seria poderosa. Boca rosa. Que ela quer ser pro fã. Amiga. Show das Poderosas. Quem vem? Anira. Anira. Do inglês Anira. Ai, eu poderia ter falado trilingue. Podia. Podia, tu ia saber daí? Eu ia saber mais, eu acho. Ai, não pensei. Não me atentei a isso agora. Que agora é uma show das poderosas. Se essa pessoa fosse uma característica, seria humor. Segura. Que esse V daqui... Segura, segura. Outra, é outra. Só pra eu ter certeza. Se essa pessoa fosse uma região do Brasil, seria Norte. Isso. É, tá. Legal. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Essa foi muito, né? Obrigada por isso. Foi muito, né? Foi muito, é. Não, eu tenho que pensar melhor. Eu acho. Acho que tá faltando... Eu trabalho com metáforas mais diretas, né? Eu trabalho com metáfora direta, é isso? É, eu vou mais do complexidade. Isso, que me irrita tanto até um pouco. Se eu fosse resumir essa pessoa, seria família. Quem é muito família, gente? Flávia Carina. Ou se eu... Ih, não, foi longíssimo. Ou se eu pudesse resumir, seria... Nossa infância. Sandy Junior. Segura. Só um, só um, só um. Sandy. Só um. Júnior. Júnior Lima. Júnior Lima. Quer dizer. E agora? Quem ganhou o ponto? Ai, não acredito que acabou. Eu queria mais. Ah, brinca. Ah, aham. Ah, fui chateada. Ah, gente. Chateada. Quando o desafio legal acaba rápido. É, gente. Ah, gente. Na moral. Ah, na moral. Quem ganhou, gente? Seis pra Thalita, três pra Gabi. Seis a... Seis a três. Eu fui, eu fui, eu fui junto. Eu fui junto, né? Tu foi, tu foi. Tu fez uma complexidade toda. Tem uns que a gente vai, tem uns que não. Isso, exato. Entende? Miga, mas o Meteoro, tu forçou também. O Meteoro foi muito na cara, o Meteoro. É, porque eu poderia te falar. Ela é meiga e abusada. Pô, tu ia saber. É, lógico. O Meteoro eu forcei, eu acho. Eu vou ganhar um rosto que briga o olho. Quero ver a gente achar essa merda. Eu vou gostar. A gente vai rodar Floripa inteirinha. Pra achar essa merda que é cara. Eu sou ursinho. Pra ela não fazer nada. Vai deixar só no quarto. Então é isso. Se inscreve no canal. Ursinho. E curte o vídeo. Tchau, tchau. E vem lá eu gastando dinheiro pra pegar essa merda de ursinho. E daqui a pouco vem os próximos capítulos desse vídeo. Isso. Utiliza a hashtag VEDADD11 pra dizer que você tá assistindo. Fique feliz porque eu vou ganhar o ursinho. Isso. Fique feliz por mim também. Que vou pra todos os postos de Floripa pra comprar essa merda. E na verdade agora que eu me atentei e que a gasolina é minha. E eu não vou pagar gasolina porque o combinado foi só a merda do ursinho. Eu vou passar o cartão DD11. Não vai merda nenhuma. Não é não. Que é 50% é merda dessa merda. Eu já me ferrei todas as gasolinas desse cinema. Dei do fundi e... E aí eu... O que a gente tá cantando ainda? Pra não dar o sobrinho na bocão da outra. É, na verdade assiste o vídeo aí até o final. Beijo. Tchau, tchau. Vamos indo. Vamos indo. Vamos lá então agora. Ai, que preguiça. Acabamos de sair da merda do posto. Que eu disse que não tinha esse ursinho no posto. Mas um monte de posto tem. Mas um monte de posto tem. E que posto que tu viu isso, Alita? Vários. Agora é um dia que a gente vai contar essa merda. Eu no negócio que era pra dar um rolê aqui. Desceu o negócio do pré e dar um rolê rápido. Agora tamo indo no shopping. Então é isso, ó. Já não deu pra ir no posto, ó. Já não deu pra ir pro posto. Ela tá animada porque... Ela não viu o que eu vou fazer com ela ainda se a gente não achar essa merda aqui agora. Só aguardem. Tá gritando no shopping. A gente vai na loja de brinquedo de criança e vocês vão ver. Se eu não achar esse urso... Tá gritando muito, amiga. Super irritadíssima, eu tô já. Você quer que fosse um negócio rápido pra gente se livrar rápido disso. Mas não tinha no posto, o que é que eu faço fé? Mas eu falei pra você que não tinha no posto a merda. Tem curudinha, minha vida. Não, não. Não, não chega a viver o preço. Não chega a viver o preço. Tem curudinha na vida. Não chega a viver o preço. Não tem o preço aqui, mas tá valendo a pena. É? Aham. É? Fechou. Não, é bem pequeno que a Gabi vai dar. Gabi vai dar um bem pequeno. Viga, 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 viga. Não, a Gabi vai dar um bem pequeno. Esse é a minha vida. Não é um unicórnio. Não é um unicórnio, é um unicórnio. É que tu esquece... Não, tu esqueceu que esse é o pequeno. Esse é o menorzinho que achar. O panda, minha vida. É longo esse vídeo. Ô, tem o grande. Quanto que não é essa bosta, Thalita? Minha vida, gente. Não, é tua vida, é um unicórnio de pelúcia. Vamos ver o longo vídeo. Pega um pequenininho. A Gabi não quer levar um grande. 20 reais a diferença. É 20 reais, Camel? Como é que é 20 reais, Camel? Eu vou filmar pra vocês verem essa cena. Você tá real? Você tá real, bichinho? Eu vou achar que a minha velha quer. Você é ridícula. Pega logo essa merda. Tá, coloca o meu. Coala? É minha vida. Não, é a tua vida não. Faz isso. Qual que é o mais triste que tu acha? O mais triste eu vou levar. Tu quer escolher o mais triste? Esse Poodle azul tá super triste, eu achei. É, esse Poodle ou o Poodle azul, né? Porque o Poodle quer só azul. Porque ele tá bem triste, o Poodle azul. Tipo assim, ninguém quer levar ele. Tá, eu vou levar. É que ele tá meio tristão e acho que eu vou levar ele, então. Então, tipo, dá carinho pra ele. É, só não me irrita tanto, mas sim. É? Tá bom. Vamos lá pagar logo com a Gabi, antes que a Gabi se arrependa. Acabou já. É pra presente, é, né? Pra presente. É pra presente. Tá aqui, é. Tá beleza. Eu trabalho pra gastar dinheiro, que coisa útil, né? Tá, tem que tomar um. Uma moeba. R$39,99. R$39? Mano, R$39 foi suave. Ali tá? Uma merda de um bichinho que tu não vai usar nunca na tua vida. Como não, Gabi? Eu vou botar no meu carro. E daí? Três bichos do teu carro já. Pra que tu quer tanto o bicho daquele carro? Nunca abrimos a gente já. O Poodle tá triste. Tá apagando, miga? Deve tocar. Foi? É isso? Obrigado, miga. E aí? E aí? Obrigada. Retirar. Obrigada. 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 Boa tarde. Tá feliz? Não. Nem pouco. Dá aqui pra mim. Abre pra mim. O que você fez de pavisar, então? O que é? Embrulhou de pavisar pra mim. Ai, ele tá bem finho. Ele é bem finho. Curta esse vídeo, tá, gente? Beijo. Tchau. Tchau. Caramba, gente. Pode ser. Caramba, não faz isso. Não. 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 Beijo, gente. Curte esse vídeo. Siga nossas redes sociais. Miga, tá aqui. Tem um brigando no meio do chão. Ah, foi o Poodle. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.